Agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez falando com esse povo maravilhoso, que é o povo teresopolitano. Dizer que, apesar das dificuldades todas que nós temos passado, o povo tem estado ao nosso lado, como aconteceu lá no Vale da Revolta, aconteceu na Ilha do Caxangá, na Beira Linha, onde tivemos na sexta-feira passada, à noite, à madrugada, dentro, o pessoal funcionário da UPA, sempre presente também o secretário de serviço público, o secretário de Defesa Civil, o Marcos da Defesa Civil, o secretário Costa Velho, a assessoria de imprensa também presente, e dizer que eu quero dar o meu voto de agradecimento, agradecimento a todo esse pessoal, inclusive Samuelzinho, que é um funcionário que trabalha na Secretaria de Serviço Público, que teve com a sua equipe lá à noite, à madrugada, dentro, ajudando a desobstruir ruas. Quero agradecer a um amigo meu, chamado Aguinaldo, que não é da Prefeitura, mas chegou lá desde o primeiro momento, lá no Vale da Revolta, com a sua reta escavadeira, esteve à disposição lá, com a gente o tempo todo. Quero agradecer a CRT, nosso agradecimento ao Nilson, proprietário do Recano dos Pescadores, ao Clube Comaria, a empresa de ônibus, que disponibilizou o ônibus para ficar lá acolhendo as famílias que eram retiradas de casa para a primeira triagem, quem mandou água, alimentos, todos que participaram. Muito obrigado de coração. Essa é a Terezópolis, esse é o povo que eu conheço. Esse é o povo que merece o meu aplauso. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para tranquilizar a população no sentido que tudo vamos fazer para que os serviços básicos sejam mantidos, quer seja na área de saúde, educação, coleta domiciliar de lixo, conceitos de reparo de ruas e outros serviços mais. E o meu voto de repúdio é aqueles funcionários que receberam o salário quarta-feira e na quinta-feira, ao invés de vir trabalhar, preferiram ficar fazendo gracinha na porta da prefeitura. E eu digo para eles o seguinte, o meu voto de repúdio é que são aqueles cabos eleitorais e candidatos a vereadores, perdedores, que perderam a eleição. Reconheçam a sua derrota e venham trabalhar. Porque muitos que estavam ali, até salário tinham recebido. Alguns ainda não tinham recebido, mas a maioria que estavam ali tinha recebido o salário. É isso? Então não tinha motivo nenhum para estar ali. Mas é assim mesmo. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Mas o meu voto de repúdio aos funcionários públicos e municipais que mesmo recebendo o seu salário, vieram para ficar batendo panela na porta da prefeitura.